Olá, este é mais um vídeo do curso Leitura, Análise e Método Anton Tcherov e Lev Talstoi. Desta vez a nossa equipe está reunida aqui para fazer uma análise dos dois contos de Lev Talstoi que selecionamos para você. São eles, Nevaska e o Patrão e o Trabalhador. Para aproveitar bem este vídeo, primeiro leia os dois contos. Assim como fizemos no vídeo de análise de Tcherov, começaremos por uma síntese de Nevaska, com Rodrigo. Pois então, o Nevaska é um conto cuja ideia surgiu de um evento real que aconteceu com Talstoi em uma madrugada que ele passou perdido no meio de uma Nevaska. E o conto é narrado por um personagem não nomeado em primeira pessoa, que junto com seu servo, a Lieska, empreende uma viagem no meio da noite. E desde o início da viagem começa a nevar, começa a nevar mais forte, então se transforma numa tempestade. Eles se perdem diversas vezes o caminho e tentam reencontrar, até conseguirem seguir outros trenós e chegar o momento em que o narrador pensa que está morrendo enquanto ele cai no sono e no final do conto ele acorda, percebe que tinha apenas dormido e segue sua viagem. Como Rodrigo comentou no começo, Talstoi teve essa ideia de escrever Nevaska depois de haver passado por uma situação semelhante. Ele estava voltando do Cáucaso para Iasna e Apoliana, que é a propriedade da família, em janeiro de 1854, quando foi surpreendido por uma tempestade de neve e perdeu-se na estepe. Da ideia ao conto, passaram-se dois anos. Quando terminou de escrever, em fevereiro de 1856, Talstoi fez a leitura do conto na redação da revista O Contemporâneo e nessa mesma revista o publicou. Em seu diário, Talstoi escreveu o seguinte, Terminei o conto Nevaska. Estou muito satisfeito com ele. E a recepção do conto na época realmente foi muito boa. Ivan Turgenev, que é um contemporâneo de Talstoi, escritor também muito famoso, comentou com Talstoi que considerou Nevaska um conto excepcional e complementou Eu posso julgá-lo melhor do que ninguém, pois mais de uma vez experimentei o pavor das tempestades de inverno. Em uma delas, só sobrevivi porque topei com um monte de feno e me abriguei nele. Portanto, essa situação que nos parece tão incomum, uma tempestade de neve que pode inclusive matar, é comum para os russos. E aqui nós temos a oportunidade de experimentar as sensações através das inscrições de Talstoi. Então a gente vai começar agora a análise do conto propriamente dito. Então esse trecho aqui é o início do capítulo 4. A nevaska ficava mais e mais intensa. Caía neve seca e miúda. O frio era cortante. O nariz e as faces congelavam. Uma rajada de vento gelado entrava constantemente sob o casaco de pele. Era preciso embrulhar-se bem. Como temos nesse texto, temos um narrador, conforme já adiantado também pelo Rodrigo, o narrador em primeira pessoa. Ou seja, o narrador aqui é a personagem principal deste conto. Ele é quem vive todos esses acontecimentos. Em uma questão de lógica, o leitor imagina, ora, se é a personagem que está nos contando a história, então provavelmente ela sobrevive à tempestade. Essa é uma primeira premissa que nós podemos ter. No entanto, a narrativa é tão envolvente que o leitor, enquanto lê, se esquece desse detalhe e começa a temer pela morte do narrador. Aqui nós não temos um caso de defunto autor como na literatura brasileira. Nós temos o Brás Cubas, que conta após a morte suas peripécias. Neste caso aqui não. E este efeito que Tolstói consegue, vamos assim dizer, manipulando o leitor, é muito interessante. Então, toda a interpretação que temos é baseada nas vivências deste narrador. Tolstói também faz uso de uma série de diálogos, mas ainda assim ele cria uma antecipação das sensações e das compreensões dos personagens. Em vários momentos extremos, em que o narrador, por exemplo, está quase congelando, ele faz uma série de digressões. Quando ele está perto de dormir, há então a inserção de outras histórias dentro da narrativa. Então, nós temos o caso do Afogamento, por exemplo, em que pequenas histórias são inseridas na história maior. E é então essa confusão entre passado e presente, sonho, devaneio, quando este narrador está prestes a morrer. Então, esses pequenos episódios envolvidos em torno dessa ação central, será comentado pelo Rodrigo. Como a Olivia disse, a narrativa é bem explorada através desses pequenos acontecimentos que cerceiam a ação central do conto. E junto dessa narrativa, associada com uma descrição bastante poética da Nevasca, se forma um retrato que o escritor russo Siergei Aksakov descreveu como a representação mais realista que ele já viu na literatura russa de um fenômeno de uma Nevasca. A Nevasca também aparece como um fenômeno de uma natureza bastante impiedosa com os personagens. Terminamos, então, a análise do conto Nevasca. E passaremos agora ao patrão e o trabalhador. O conto, então, traz a história de uma viagem empreendida por um ganancioso comerciante chamado Vassil Andreevich, em companhia do seu empregado, Nikita, com o fim de fechar uma vantajosa compra de terras numa província vizinha à sul. Eles se deparam no caminho com uma terrível Nevasca, que já tinha sido anunciada antes da viagem. E aí, eles se perdem diversas vezes durante o caminho, até que eles chegam numa aldeia, já desviado de onde eles se viram enterido, e aí o Vassil encontra um amigo dele também, senhor de terras, que o convida a passar ali à noite e seguir a viagem na manhã seguinte. Mas o Vassil, sempre motivado pela compra dessas terras, não dá ouvidos, não aceita o conselho dele e segue a viagem na companhia do empregado quando já está anoitecendo. Eles voltam a se perder mais de uma vez, e então já é noite de entrada quando eles percebem que vão ter que passar a noite inteira no meio da neve, meio da tempestade de neve, porque o cavalo também fica muito cansado e não quer mais prosseguir a viagem. Então, eles se ajeitam ali como podem, no trenó, o empregado fica no chão e o patrão fica sobre o trenó, até que, subitamente, o Vassil, o patrão, decide se continuar a viagem sozinho. Montado no cavalo, então ele monta no animal e abandona o Nikita, que está, aparentemente, dormindo. Só que, então, o Vassil volta a se perder, quando ele está sozinho, e, dessa vez, perde também o animal, o cavalo que larga e desparada. E o Vassil, apavorado, diante agora da possibilidade iminente dele morrer, abandonado no meio de uma tempestade de neve de noite, sai atrás do cavalo e acaba voltando ao lugar de onde ele saiu, que foi pra lá que o cavalo foi, no trenó. Chegando aí, o Vassil encontra o Nikita, o empregado dele, quase morrendo. Ele está quase congelado de frio, então o patrão tem uma súbita mudança e uma atitude surpreendente, então, pelo que a gente conhece do personagem. Ele é tomado de uma súbita ternura pelo seu empregado e se deita sobre ele para proteger, o que acaba por salvar a vida do empregado e acaba causando a morte do patrão, Vassil, que morre no final da história. O conto O Patrão e o Trabalhador foi publicado em 1895, quase simultaneamente em uma revista e na edição em livro. E logo foi reproduzido em vários outros periódicos. Sobre ele, escreveram que nenhuma outra obra de Talstói até então havia se divulgado com tanta rapidez. Os manuscritos do conto são de setembro de 94. Os críticos sugerem que a ideia do conto pode ter nascido no inverno de 1892. Este foi um inverno muito rigoroso na Rússia e Talstói organizou uma grande mobilização para ajudar camponeses ameaçados pela fome. A recepção do conto entre os contemporâneos de Talstói, assim como aconteceu com o conto Nevasca, foi muito positiva. O crítico literário Strahov escreveu suas impressões a Talstói numa carta. Por outro lado, alguns críticos destacaram de modo negativo tanto a passividade de Nikita, quanto uma certa fraqueza da mensagem moral, pois julgaram que o comportamento final do patrão parecia improvável dada a tendência de sua personalidade egoísta. Para Talstói, a iminência da morte pode transformar o homem. E é assim que o seu personagem, ganancioso e mesquinho, à beira da morte, passa por um momento de iluminação, pela sabedoria da bondade e deita-se sobre o camponês desfalecido para aquecê-lo. A narrativa deste conto é narrada por um narrador em terceira pessoa. Ou seja, ao contrário do que vimos em Nevasca, aqui nós não temos um narrador personagem, é um narrador externo à narrativa. E aqui o Talstói faz muito uso do indireto livre, ou seja, nós temos a emissão de falas dos personagens e do narrador no mesmo período e de forma muito próxima. O narrador vai antecipar sentimentos, antecipa as sensações dos personagens antes mesmo de determinadas ações ou reações ocorrerem. Nós podemos ver isso em vários momentos do conto, principalmente quando o narrador apresenta, vacile o que ele dizia a si mesmo. Então, a apresentação dos pensamentos e da conversa interna que vacile tem em sua mente ao decidir que atitudes tomaram ali em meio à tempestade de neve. Então, eu vou começar a falar um pouco do personagem Vacile e de Nikita, que são as duas figuras centrais da história. O Vacile, a gente percebe, desde o começo, ele traz uma marca muito forte, que é a da ganância. Ele é uma figura do ganancioso. O objetivo maior na vida dele é a obtenção desse lucro. E, desde o início, o narrador se preocupa em deixar isso muito claro para o leitor, através de várias referências. E que esse apreço dele pelo lucro e pelo dinheiro ultrapassa qualquer apreço que ele possa ter por coisas como religião, família ou qualquer espécie de valor moral e ético. Essa característica é salientada também por meio da oposição, já que Nikita, o seu empregado, é a antítese do seu patrão. Tanto na relação com a natureza em si, quanto na relação com o animal. Ele não tem nem acesso a esses bens materiais como seu patrão. Só que, nesse sentido, ele acaba ocupando uma posição elevada em relação ao patrão. Porque essa ausência, essa falta que ele tem em relação ao patrão, permite que ele encare a realidade com uma noção mais simples e, ao mesmo tempo, mais elevada. Por exemplo, ele dá valor ao que fica mais ou menos aparente que Tolstói define como essencial. Seria um sentido maior para a vida que não o apego aos bens materiais. E, do mesmo modo, o Nikita sabe também que o tempo nem sempre vai se curvar à vontade do homem, ao contrário do que o Vasily pensa. Ele tenta submeter o tempo, a natureza, à vontade dele. E aí ele acaba morrendo. Nikita, ao contrário, ele tem paciência. Ele está muito em harmonia com a natureza, ele se dá bem com os animais, ele sabe que tem uma força que é superior a ele, a qual ele tem que respeitar. E isso acaba fazendo com que ele sobreviva no final. Temos um trecho no início do capítulo 7 que ilustra muito bem isso que o Eton colocou. O trecho diz o seguinte. Desde que se sentara, enrolado num trapo de aninhagem, na parte de trás do trenó, Nikita permanecia imóvel. Como todas as pessoas que vivem em comunhão com a natureza e já passaram por privações, ele era paciente, capaz de esperar por horas ou até dias, com calma, sem sentir inquietação ou nervosismo. Esse trecho nos mostra o seguinte. Demonstra essa antítese que o Eton colocou. Por quê? Porque o patrão o tempo todo não quer esperar. A sua ganância fala mais alto. Então nós podemos dizer que os dois personagens têm um tempo interno diferente. Enquanto um é angustiado, quer o tempo todo ultrapassar os limites da natureza e do tempo, Nikita, o empregado, consegue compreender bem a noção de tempo e natureza e se senta, então, pacientemente, esperando que a tempestade passe. Outra diferença notável entre esses dois personagens é a questão dos vícios. Logo no início do conto, Talstoi apresenta a personagem Nikita como um alcoólatra em tratamento. Ou seja, ele tem vício do álcool, mas já estava afastado da bebida há algum tempo. E assim se mantém até o final do conto, apesar de todas as tentações para que bebesse ou experimentasse a vodka. Seu patrão, Vasily, na verdade, só sabia criticar esse vício de Nikita e, no entanto, não supera nenhum dos seus próprios vícios. A ganância do patrão, que é o seu vício, segue até o desfecho do conto, enquanto que Nikita, desde o início, já tinha superado o seu vício. Uma outra questão social interessante nesse conto é o fato de que Nikita não é um servo, mas ele é tratado pelos outros personagens, pelos personagens que estão numa camada social superior a ele, como um servo. E ele próprio age fazendo as vontades dos outros. Mas o conto se passa em um tempo em que a servidão já não existia mais na Rússia. Só que entre oficialmente não existia mais servidão e culturalmente não existia mais servidão tem uma diferença. Assim como no Brasil, a abolição da escravatura não se deu simplesmente com a aprovação de uma lei, nesse conto a gente pode observar que, na prática, ainda existiam servos, de certa forma. Um outro ponto que eu gostaria de fazer sobre o Tolstói é a forma como ele é visto pela crítica. Muitas vezes, assim como o Ítalo mencionou antes, se estuda Tolstói se falando de um escritor de teses, um autor de teses, um doutrinador. E alguns críticos contemporâneos, entre eles o Rubens Figueiredo, discordam disso. E, em um artigo, o Rubens Figueiredo afirma que é muito simplificador dizer que Tolstói é um doutrinador. Que existem algumas coisas que a gente precisa analisar antes de tirar suas conclusões. Uma delas é o contexto histórico e social da Rússia na época. Então, a Rússia estava passando por uma mudança muito rápida. Era um povo que tinha muito orgulho de suas tradições, mas, ao mesmo tempo, se via obrigado a se adaptar ao ritmo do mundo capitalista, moderno, europeu. E fazer isso de uma maneira rápida. Então, surgiu um debate intelectual muito intenso naquela época. E, na Rússia, tanto a literatura quanto a teologia eram veículos de trazer esse debate social mais fortes do que eles eram. no Ocidente. Então, na Rússia, a literatura tinha esse papel muito forte, associado da religião, de levantar essas questões sociais. E, analisando as obras do Tolstói, citando os três principais romances, Guerra e Paz, Na Cariênia e Na Ressurreição, o Rubens Figueiredo mostra como a mesma temática social, que, muitas vezes, mostrando, criticando a nobreza e mostrando como se dá a situação, das classes mais baixas, é trabalhada a própria linguagem do Tolstói, que não é uma coisa fixa. Então, ele pega como exemplo o romance Anacarienina, que foi escrito mais ou menos ao mesmo tempo que um conto chamado O Prisioneiro no Cáucaso. E, enquanto o conto tem um estilo muito simples, muito direto, de frases curtas, sem nenhuma digressão, em Anacarienina tem frases longas, complexas e ramificadas. Então, não existe um Tolstói único, doutrinador. Os personagens estão em constantes momentos de hesitações e dúvidas. Então, por causa desses fatores todos, o Rubens Figueiredo vai afirmar que o Tolstói está elaborando teses, está elaborando hipóteses e está convidando o leitor para esse debate social, que era muito rico na Rússia na época, devido a todas as mudanças que estavam acontecendo. Então, o que vimos aqui, uma análise mais tradicional apresentada pelo Ítalo, uma análise mais contemporânea apresentada pelo Rodrigo, é justamente a riqueza dessas grandes obras da literatura mundial, cuja interpretação vai mudando ao longo do tempo, mas elas continuam sempre atuais e importantes. Você deve ter percebido que há semelhanças de tema entre os contos que escolhemos, Nevasca e O Patrão e o Trabalhador. Ambos tratam da luta do homem com a natureza na tentativa de superá-la e superar aquelas situações adversas, como, por exemplo, a situação de uma tempestade de neve muito forte. Aqui é interessante observar a evolução da concepção literária de Tolstói, como eu tinha acabado de falar, uma vez que há um espaço temporal de 40 anos entre as duas narrativas. Vejamos em que esses dois contos, então, se aproximam e se afastam, né? Quais são suas semelhanças e diferenças, além desse tema da natureza que eu já levantei. Existe uma aproximação do homem simples com o animal. O homem simples, nos contos, ele está mais próximo da natureza, como a Olivia leu um trecho antes sobre Nikita, afirmando que, como ele era simples, ele estava acostumado a passar horas naquele meio. E em Nevasca também, no momento em que a neve começa, logo no início da viagem, o narrador pergunta para o Servo, para o Alieszka, se ele acha que eles têm chance de continuar a viagem apesar da nevasca ou não. Então, é ele que entende da natureza do fenômeno que está acontecendo ali. É ele que está mais próximo para poder dar uma opinião mais concreta. Eu queria retomar, então, uma discussão que já foi iniciada pela Denise no início da apresentação, que é sobre a morte dentro da obra de Talstoi. Para isso, vamos voltar, então, no conto O Patrão e o Trabalhador. Então, lá a gente lembra que tem duas situações onde tem uma proximidade com a morte. A primeira delas é quando Vasile retorna para o Trenó, onde ele tinha abandonado Nikita para morrer. ele chega lá e tem uma mudança de atitude, que depois até os cristos consideraram muito e quase verossímil, assim, dada a característica dele. Ele decide salvar a vida daquele empregado para quem até então ele não se importava nem um pouco, tanto que quando ele abandona o Nikita lá para morrer, ele não tem nenhum questionamento de consciência, nenhum problema de culpa, assim, isso não passa. E ele tem uma atitude totalmente diferente quando ele encontra o Nikita perto da morte. No segundo momento, é já no desfecho do conto, que alguns deram uns pontos cruciais, assim, que é quando o Vasile já está quase morrendo. Então, a gente tem acesso a... o narrador reproduz, apresenta os pensamentos, os últimos pensamentos finais desse personagem, quando ele chega nas portas da morte. E aí, o narrador traz isso para a gente. Então, eu vou ler um trechinho aqui, que mostra esses últimos pensamentos do Vasile. E ele pensa no dinheiro, na loja, na casa, nas compras e vendas, nos milhões dos Mironov. Custa-lhe compreender que aquele homem, cujo nome era Vasile Brehronov, havia se ocupado de todos esses negócios. Aí, depois, o narrador reproduz um pensamento direto do Vasile. Veja só, ele não sabia de nada. Penso, então, a respeito de Vasile Brehronov. Não sabia de nada do que sei agora. Agora sim, sem engano. Agora sei. O que ele sabe agora é que toda essa vida preocupada com essa questão material do dinheiro não era o fundamental. E quando ele chega aí, nesse momento final, ele tem essa súbita tomada de consciência, esse momento de revelação, assim mesmo, de ficar sabendo o que realmente importa, né? Que era um conhecimento, assim, uma sabedoria que o Nikita já trazia naturalmente. Então, isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando da morte ser esse momento da revelação. O Ítalo mencionou um dos momentos que poderíamos considerar como ápice do conto, ou seja, o clímax destes contos. Nós temos clímax em momentos diferentes nos dois contos. No primeiro conto, o Nevasca, o clímax diz respeito à sobrevivência do narrador-personagem ao término da tempestade, né? De neve. Enquanto aqui, em O Patrão e o Trabalhador, nós temos esse ápice, esse clímax, não ocorre próximo ao término da narrativa. Porque no momento da morte do patrão, e é o momento em que sabemos, na sequência, que Nikita, o trabalhador, vai sobreviver, depois desse episódio, nós temos, então, um período até longo em que o narrador conta tudo o que ocorre com Nikita após o incidente da Nevasca. Ou seja, após este ápice, quando o leitor acha, opa, terminamos a história. Não, a história segue e conta toda essa vida de Nikita. E esse término é um pouco, como posso colocar, ele é um término um pouco apático. Ele quebra aquela estrutura de tensão e faz com que o final fique um pouco apático, né? Esse é um artifício bem diferente que o que Tal Stoy usa nos dois contos, né? Enquanto que Nevasca, o término, tem características mais saudosistas, né? Aquele que sobrevive e tudo. Já o término de patrão e trabalhador, não. Ele é um pouco, assim, apático, é um pouco diluído, né? Por esse outro episódio da vida de Nikita que é enxerido ao término do conto. Você acabou de assistir o vídeo de análise dos dois contos de Tal Stoy. Leia os materiais complementares e faça as atividades propostas. Até a próxima! Até lá! Obrigado e até logo! Bons estudos! Tchau! 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 Tchau!